A palavra, inicialmente, doutor Carlos Nicolau, melhor, Carlos Nicodemos Oliveira Silva, que é o advogado da União Brasileira de Mulheres. É importante ressaltar, sem a perspectiva de entrar no mérito do caso, porque isso efetivamente já teve o seu tempo no espaço, inclusive, na Itália, naquele tribunal, mas é importante ressaltar, em termos de política criminal, em termos de política social, que o estupro no Brasil constitui hoje um dos mais graves problemas sociais e humanitários, e propriamente em relação às mulheres. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, pesquisa de 2023 aponta que a cada oito minutos uma mulher é estuprada no Brasil. Somente no primeiro semestre de 2023 houve 34 mil casos de estupros no Brasil. Isso significa um aumento, e há uma curva crescente, de aproximadamente 14,9%. desse crime. Mais do que isso, de acordo com a organização Crioula, através do dossiê Mulheres Negras e Saúde Reprodutiva, 57% dos casos de vítimas são mulheres negras. Isso sim é racismo. Isso sim é racismo e que deve ser percebido neste debate. Como já dito, estamos aqui para consagrar ou reconhecer, homologar uma decisão estrangeira que traz no seu procedimento aquilo que está estabelecido e consolidado em lei. É bom registrar que esse não é um caso inédito de homologação de sentença estrangeira. Nós não estamos falando de nenhum ineditismo aqui. Trata-se de mais um caso de homologação de sentença estrangeira. E que precisa, assim, ser entendido e percebido. De acordo, inclusive, com o precedente da homologação de decisão estrangeira, 2093, que traz, entre outras questões e considerações a respeito do seu enunciado, que o pedido de transferência feito pelo Estado estrangeiro é recebido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, autoridade designada para verificar a sua admissibilidade e a sua efetivação. Então, nós não estamos falando de um caso novo. Nós não estamos falando de um ineditismo. Estamos falando de um procedimento que se aplica e se efetiva na jurisdição brasileira. Quando avançamos na reflexão daquilo que foi apresentado como tese defensiva e que precisa ser entendido, e aqui, do lugar que ocupo, na condição de advogado do amigo da corte, aquele que traz elementos para orientar, debater, alimentar, incrementar o debate, é preciso entender que o procedimento de homologação de uma decisão estrangeira nada mais é do que, se não, o reconhecimento de premissas do Estado civilizatório. Entre eles, destacar o precedente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Gaiburu versus Estado do Paraguai, que diz o acesso à justiça constitui uma forma imperativa de direito internacional e, como tal, gera obrigações erga homens para os Estados adotarem medidas que sejam necessárias para não deixar na impunidade essas violações, seja exercendo sua jurisdição para aplicar seu direito interno e o direito internacional para julgar, e se for o caso, punir os responsáveis, ou colaborando com outros Estados que o façam ou procurem fazer. Então, o que se pretende aqui no enfrentamento de uma impunidade é operar um procedimento no âmbito desta Corte da Cidadania que tem como precedente um julgado da Corte Interamericana que aponta a necessidade de cooperação entre os Estados no enfrentamento à impunidade em casos extremados de violação de direitos humanos, que é o caso, que é o crime de estupro aonde recai o objeto para a homologação e sua efetivação em relação à pena. Este caso não é um caso inédito de homologação de decisão estrangeira. Nós não estamos aqui pela primeira vez debatendo a hipótese de uma cooperação judiciária para o cumprimento de uma sentença estrangeira. Não estamos. Estamos aqui para analisar um caso que, à luz dos procedimentos formais diante do requerimento de um Estado, deve-se dar encaminhamento à sua efetivação e ao seu cumprimento, frente a um crime que hoje, no campo da política criminal, no campo da política social, se traduz como, a cada oito minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. Dar vazão a narrativas que querem concorrer o caráter humanitário de um lado ou do outro para se argumentar, inclusive em relação ao princípio da dignidade humana ou de um, de uma apropriação indevida do racismo para justificar a não homologação, é uma violação não só a todos os precedentes que estamos falando aqui desta Corte Superior, como também em relação às normas já aqui mencionadas.